Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez na Cidade Baixa e vou mostrar para vocês mais algumas ruas da minha cidade. Essa é a rua Rio Branco, tem em casa apenas de um lado e logo adiante a gente tem o posto VIP. E aí galera, beleza? Aqui na saída para Prado, Alcobaça, Caravelas. E agora eu vou subir aqui pela Avenida Perimetral e vou mostrar várias ruas aqui no caminho. Eu pretendo encerrar o vídeo na rua José de Anchieta. Então aqui é a Rua Pobre, a Campo Alegre, a Campo Alegre, a Campo Alegre. E eu vou, para variar, vou subir aqui a ladeira do Canequinho. Aqui tem um radar, aliás, do Canequinho não gente, desculpa aí. Aqui é a ladeira da Nestlé. Essa é a ladeira da Nestlé. Porque aqui já teve a Nestlé. Era aqui nesse local. Eu vou subir na ladeira. Já estou aqui próximo à antiga escenaria de Bernardino. Esse local que ficava aqui. E eu vou entrar aqui na Rua Chile. Para a gente ver como é que está o movimento aqui na Lagoa do Jacaré. Então eu estou sempre passando por aqui. Para a gente ir atualizando vocês. Então já estou aqui próximo à Lagoa do Jacaré. Daqui a gente vê o interior dela. Porque aqui é um pouco alto. Está fechado. E eu vou passar direto. Então não tem nenhuma novidade aqui hoje. Aqui é o muro do Polivalente. E agora eu vou entrar na Betis. Na Porto Presidente Betis. Aqui está a Quínica. Aqui está o Ginásio de Esportes também. Aqui está o Ginásio de Esportes também. Aqui tem o Fulcro. Aqui o Ginásio de Esportes. A Rua Acre. E aqui são as lojas e as casas da Presidente Betis. Estou chegando aqui na praça Castelo Branco E como eu mostrei recentemente o camelódromo Eu vou mostrar hoje esse outro lado aqui Aqui tem essas lojas Opa! Passou uma ciclista ali Então ali é a Dom Pedro Primeiro E aqui é a Praça Castelo Branco A maior praça que a gente tem aqui na rua E aqui está a Associação dos Motofaxistas E agora, depois que o sinal abrir Eu vou seguir direto aqui E vou mostrar mais um pouco da nossa praça Castelo Branco O sinal abriu Vamos passar Vamos passar um pouco aqui Mas eu vou seguir direto aqui E aqui está mais um pouco da nossa praça Ali, minhas lojas Passando aqui agora Atrás da rodoviária Estacionamento Vou fazer melhor aqui Vou mostrar também um pouco da Alvarenga Peixoto Aqui tem os Motofaxi Ali fica a padaria Brasil A escala E aqui já é E aí, beleza? Aqui já é a rua Alvarenga Peixoto Seus salões Suas lojas Muitas lojas aqui A Sorvepan Agora é aqui E cheguei agora Na Praça Nações Unidas Aqui Na Cidade Alta E eu vou mostrar mais um pouco Eu vou Dar uma volta aqui Diferente Então já estou Na rua Piauí Mas eu não vou Até o final dela não Aqui fica o frango nosso Do amigo Claudio Eu vou entrar aqui agora Nessa Aqui é praça ainda Lembrando que aqui já é praça de novo Aqui já é praça Nações Unidas E aqui fica o nosso shopping Onde tem o Bradesco A Caixa Econômica E eu vou Terminar o vídeo Por aqui Fala amigo Vou terminar o vídeo por aqui Aqui de frente Pra Pra rua José de Anchieta Como é contra mão aqui Então eu vou encerrar o vídeo aqui Falou? Então quem gostou Dá um joinha aí Aqui a rua Medeiros Neto Aqui A Eletrônica Universal E esse é o vídeo de hoje Obrigado Por tudo E até O próximo O próximo O próximo O próximo Obrigado.